Fala aí galera, então, como vocês podem tá vendo aí, que meta tá, né? Pô, não, que meta. Pera, olha, tamo no, meu Deus, só vem anúncio, né? Desaboncada, tamo no mato, meu beijadeiro. Ah, não, pula aí, entendeu? Nesse vídeo, então, eu vou tá mostrando aí pra vocês, como é que você troca de mapa. É, é muito simples, aí eu quero que vocês assistam o vídeo todo, tá? Pra aprender certo, se vocês ficarem pulando ali, é, só pra aprender mesmo, vocês não vão aprender. Pera, o que, o que, né? É, assim, de passo a passo. Não. Puti, puti, não foi pro lado. Então, bora começar o vídeo. Ah, vocês vão tá aqui, né? Tipo, pera, deixa eu... Vocês vão tá aqui no mapa, no novo mapa, né? Que atualizou hoje. Daí vocês... Puxa um... Né? Vão... É, eu... Dar aquela básica... Ligando uma partida assim, né? Daí, só pra enganar o jogo. Não, nem preciso fazer isso naquelas lágrimas. Não, ó. Tipo, vocês vão tá aqui, né? Vão... Fechar o... O Sub-Service, né? Vão ir na Play Store. Ah, e só funciona pra... Pra Apple, né? Não, quer dizer, pra Android. Pra Android. Só funciona pra Android, tá? Celular Android, PC Android, entendeu? Então, daí vocês vão vir aqui no... Vão pesquisar. Gerenci... Gerenciador de arquivos, né? Aqui, ó. Vão entrar, vão instalar... Instalar, inclusive, como o meu já tá instalado, né? Daí vocês vão entrar, né? Vão entrar aqui. Vão ir em armazenamento principal, né? Armazenamento, né? Android... Vão ir... Data... Daí vocês vão procurar lá, passa no... Do Sub-Service, que é aqui, ó. Com.kilo.sub-service. Vão entrar nela. Vão ir no Files... Tower... Game Data... Objects... Daí, ó. Aqui. Vocês chegaram aqui, né? O que vocês vão ter que fazer? Vocês simplesmente vão ter que pesquisar City. Ah, mas... Se é pra ti, não vai ter onde é que pesquisar, né? Daí vocês vão... Vão vir... Fazer... Vocês vão... Tá lá, né? Pera... Inclusive, que eu vou sair tudo. Tá. Mas não precisa sair tudo, né? Vocês vão tá aqui, ó. Daí vocês vão procurar. Vão procurar aqui, né? Tá. Desculpa, assim. São burro. São burro, né? Aqui, ó. Não, pera. Acho que não é. Ó, nem é isso. Ah, não. Passei de novo. Pô, pior que agora eu não tô achando. Não sei porque eu sempre achava. Tá. Vocês vão procurar. Cadê? Acho que é esse. Não, pior que não. Eu entrei no errado. Entrei no meu nome. É que tem que... Tá ali os números certos, né? Deixa eu ver os números. Se a gente tinha que pesquisar. Ah, tá. Eu tava confundido dos números. Por isso. 3, 2, 3. O início. Aqui, ó. Cheio. Abrir como texto. Editor de texto. Ó, aqui vai tá. Cheiozinho, né? Pra vocês, né? E vocês vão apagar aqui, né? Tipo. E, ó. Se vocês vão tá na última atualização, né? Da Grécia. Daí vocês só vão fazer a mesma coisa, né? Tipo. Daí, ó. Eu vou colocar um dos meus mapas preferidos. Que é o Rio de Janeiro. Vocês vão colocar Rio. Que é o nome do mapa de Rio de Janeiro, né? Funciona pra vários mapas. Vamos. Não, tipo, ó. Eu coloquei. Aqui, ó. Tipo. Eu salvei aqui em cima, né? Daí vocês vão sair. Vão sair isso, né? Vão entrar no Salve Surfers. E vai tá pronto. Simplesmente é isso. Entendeu? Tipo. Se vocês não entenderam direito. Eu recomendo muito passar lá no canal do Cortex. Que foi ele que ensinou, né? Tipo. Ele ensina passo a passo também, né? É bem isso, né? Basicamente é só isso. Bora aqui. Ah, não, não, não. Tipo. Não, ali não foi porque eu tava aqui. Vocês viram? Não pulou? Tipo, eu odeio quando acontece isso. Não é que não pulou. Mas não. É quando fica assim. Aerolando ainda, entendeu? Tipo, isso dá uma raiva. Dá uma raiva quando acontece. Tá, peste. Tá bom, ó. Vou jogar uma rapidinho, né? Pra mostrar pra vocês aí, né? Eu já tô ruim, né? Eu já tô... Eu já tô... Não, né? Eu já tô com o time. Eu já tô com o tempo. Não happened. Eu já fiz o amor, né? Agora eu fiz o amor das quatro moedas. Pô, eu tô profício lá no... O amor das quatro moedas. Não o amor das quatro moedas. Na do semófono. Bom, naqueles dias, né, quando eu aprendi, tipo, simplesmente, no primeiro dia eu já comecei, assim, fazendo as bolas no semáforo, tipo, tá a sair, é, jogar isso, jogar assim, né, em outra coisa, que eu acho que ajuda, assim, trocar de mapa, né, ajuda a minha verdade. Então foi isso, galera, espero que vocês tenham gostado, né, tipo, espero muito que vocês tenham gostado ali no, né, ensinei, é, se inscreve no canal, ative o sininho, dê notificações pra não perder nenhum vídeo novo, deixa o like e, pô, sério, isso ajuda muito, por favor, se inscreve, deixa o like, que bom. Vou jogar mais uma, mais essa partidinha aqui, né. Ó, daí eu vou mostrar aqui, não é mentira, que eu aprendi a ver isso, né, falei, ó, ali, ó. Viu? Não, não é mentira. Eu nunca vi. E aí, ó, eu nunca vi. Tá, eu peguei moleque ali, ganho, ganho. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Não, não é mentira. É, 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 é. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho E falou!